Oi, eu tô aqui levando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e, dessa vez, eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado do Edu. E aí, Edu, como é que você tá? Belezinha? Tô bem preocupado de jogar contra você, mas eu tô bem. Que nada, cara, que nada. Pessoal, difícil vocês não conhecerem o canal do Edu, mas caso vocês não conheçam, estará na descrição pra vocês conferirem o conteúdo lá. É de altíssima qualidade. E hoje a gente vai jogar algumas partidinhas aqui no Magic Arena, certo? Uma pegada casual pra trocar uma ideia, entender um pouco mais de como é que o Edu entrou em contato com o jogo e como é que tá sendo essa volta ao Magic aí, depois de tanto tempo. Então, enquanto a gente vai papiando, a gente vai jogar, Edu. Bora lá? Bora. Deixa eu pegar o meu deck aqui. Então, eu vou usar o meu deck do Gato no Forninho. Show. E vamos ver. Beleza. Tô indo com um deck de Hidras. O objetivo do meu deck é adicionar mana, muita mana no início do jogo e depois fazer umas Hidras parrudas aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso antes dos Forninhos queimarem o deck todo. É, eu conheço bem o tipo de oponente que eu vou enfrentar, hein? Mas e aí, a gente tava conversando que você começou no Magic lá em 96, 97, né? Foi o primeiro contato, né? Uhum. Mas você teve um hiato aí, ou o tempo todo foi jogando Magic, ou você tá voltando agora? Cara, eu tive um grande hiato, porque quando eu era mais novo, eu acabei vendendo meus cards, o que é uma pena, porque eu tinha tipo o Assassino da Realeza. Sim. Que é um card super bacana e ficou pra trás, né? Sim, sim. E aí, eu acho que na época eu devo ter jogado por cerca de um ano, talvez dois. Aí depois eu voltei quando saiu a primeira expansão de Ravnica. E eu não joguei por tanto tempo e agora eu voltei de novo com o Trono de Eldraine, que eu tô curtindo muito. Ah, sim. O Arena também facilita bastante a volta, né? Demais, demais. O jogo tá bem legal. Ó, tem dois gatinhos aí já, meu Deus. É, mano, não tem forninho, né? É, tem forninho. Falando em gatinho, tô aqui, ó. O Chester, tô mostrando na minha câmera aqui. O Chester é meu gato. Quantos que você tem? Você tem só ele? Por enquanto só um, cara, mas eu tenho muita vontade de adotar mais um. É, eu tenho dois por aqui, é muito bom, cara. Eles brincam juntos, né? Deve ser da hora. É, fazem companhia um pro outro. E como tem personalidades diferentes também, é uma parada que eu particularmente acho bem bacana. Sim. Bom, eu posso estar cometendo um grande erro aqui, mas eu vou tentar fazer essa Nissa. Ai. Ai, eu detesto isso. A Nissa é difícil de tirar. Ela entra com seis já. É, eu tô com medo só dessas criaturas voadoras aí. Eu imaginei que você ia ter medo das voadoras, pra ser sincero. Ok. O bom do gatinho é que ele é descartável, né? Isso é verdade. É verdade mesmo. Ele é totalmente descartável. Ele tá ali pra morrer, né? Tipo. É. Tô só pensando no que eu faço, eu acho que eu já sei o que eu faço. Olha aí. Vamos pro card. Fruta gurenta. Tá. Vamos botar o gatinho. Essa minha Nissa aí deve estar com os dias contados. Cara, eu já não sei o que que faço, hein? Pra ser assim... Eu nunca sei se eu ataco o Planeswalker ou se eu ataco outro jogador. É, assim, ó. Vou te falar do meu ponto de vista. Eu não quero perder essa Nissa de jeito nenhum. Eu imaginei, porque, tipo, esse negócio de adicionar várias manas é complicado, né? Nossa, ela é insana, né? Ela dobra minhas manas todas, basicamente. Eu vou adicionar. Ei, Laya. O que que faz esse diabrete afanador? Paga dois, vira, sacrifica. O oponente revela a mão, escolhe um card que não assiste o terreno e descarta. Ele é maravilhoso, meu. É bom, cara. Porque ele é descartável e, tipo... Nossa, é bom mesmo. Ah, deixa eu ver o que eu consigo. Sabe um que a galera não gosta, eu percebo, quando eu uso? O colecionador de olhos. Que quando ele causa dano ao oponente, os dois jogadores descartam o card do topo do Grimorion. Ah, 1 barra 1 também, né? É, o nome do pessoal vê o colecionador de olhos e tem medo dele. Caraca. É, cara, agora a ignorância vai comer solta aqui, olha. Meu Deus! Bom, agora se você quiser matar a minha anissa, eu acho que tá tudo bem. Meu, eu acho que tá... Eu acho que... Que temos um problema. Os gatinhos se descartando aí pelo time. O forninho não apareceu ainda, né? Eu tive sorte aí. Ah, foi só falar, né? Eu tô com muito medo. Caraca. Ok. Eu nem... Nem sei o que fazer aqui. Ai, ai, ai. Que tipo, se eu atacar ela aqui, eu não vou ter como me... É, essa aqui é a parada. Eu não sei, talvez... Realmente, a situação tá bem estranha. O deck funcionou muito bem aqui, né? Caraca, velho. Vou criar uma comida aqui. Que desesperador isso. Parecia ter umas criaturas... Tipo, umas florestas aqui que é criatura, né? Cara, agora vai ser estranho, velho. Agora vai ser estranho. Que eu vou jogar outra. Aham, já entendi. Pra perder a primeira, fazer mais uma floresta. E aí, olha o tamanho da minha hidra, velho. Caraca. Meu Deus. Ah, quem precisa de terrenos, não é mesmo? Caraca, eu tô muito em choque aqui, peraí. É isso. Um ataque casual aqui, um ataque tranquilo. O negócio tem atropelar, cara. É, a Hydra tem. A 8-7, não. É, eu vi que a 8-7 não tem. Você atacou com a Druida? Ah, eu acho que... Acho que tem que todo mundo fazer parte do ataque, né? Não dá pra excluir. Só o Ganso que eu deixei de lado ali. Ganso é meio café com leite. Deixa ele já fazer o trabalho dele. Ai, caraca. Eu tô tomando muito dano aqui, hein? 8, mais 13, mais 9. Caraca. Eu acho que essa 8-7 tem que parar num bichinho 1 barra 1. Porque como ela não atropela, tipo, é 8 de dano que tu já resolve, tá ligado? É, eu tava fazendo uma cagada aqui. Eu tava colocando o 14 no familiar e, tipo, não. Meu Deus. Cara, no momento eu tô tomando 14 mais 9. É. É problemático isso, né? Pode parar uma 3-3 na 4-5, talvez. É. É o que eu tava pensando em fazer, mas... Ainda assim, eu agora tô tomando... Quem sabe tu bloqueia o Druida na 2-3, pra tua... Pro meu Druida morrer a 2-3, não. Ao invés de bloquear com o Diabrete. Pode ser uma opção. Não sei, não sei. Cara, eu tô olhando... Não, é porque é muito... Eu tô muito, tipo... Eu tô em choque aqui. Ah, é. É que, tipo, não tem nenhum bloco bom aqui, né? É um cenário que, tipo... Tem simplesmente muita coisa acontecendo. Tipo, é tipo, ah, eu vou me ferrar tanto ou um pouquinho menos, no máximo, tá ligado? Eu queria muito te causar dano daqui a pouco, sabe? Sim. Eu não vou causar nada de dano agora. É, tipo, é sobrevivência, né? É. Só se tu pode sacrificar o familiar antes do dano e, tipo, trazer ele de volta e tal. Na real, eu vou fazer outra... Um parecido. Boa. Porque eu vou sacrificar a trapezista. Porque ela vai gerar duas comidas. Ah. Calma, ok. Aí. Ah, gera duas, verdade. E aí, pelo menos, eu volto dois familiares... Ah, sei lá, cara. Eu não ia conseguir fazer muita coisa ali, não. Aham. Porque no próximo turno eu tô ferrado de qualquer jeito, sabe? Ah, é. Então, não tem nenhum bloque bom aqui. A trapezista não ia me vencer essa batalha. Sim. Meu Deus, eu tô em choque. É, o deck de Hydra, ele é um deck bem ignorante, assim. Tipo, ele... Não é sempre que ele funciona, né? Frequentemente, tu abre mãos que tem só Hydra. Ou mãos que só tem mágicas de adicionar mana e nenhuma Hydra, tá ligado? Mas quando ele funciona, ele é bem absurdo. Tá, eu vou ter que fazer o que eu não gostaria, mas... Uhum. 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 Que bom. Deu super certo. Veio um pântano. Aí sim, hein? Eu tenho um terreno só, cara. Todos os outros viraram criatura. Ó, porque na melhor das hipóteses, se a minha sanguinária lá tivesse viva ainda, ela não teria ganho vida o suficiente pra te causar... É, e eu tenho o Ganso pra bloquear, né? Teria que, tipo, dar um jeito de crescer ela pra caramba. É. E teria que matar o Ganso ainda, assim. Aí a estratégia quando tá acontecendo isso, se você tá jogando online, é tipo, você deixar quase da timeout pra irritar o jogador adversário, torcer pra ele conceder a partida. É, eu... Dá pra torcer pra internet dele cair, né? Pra mãe dele chamar ele pra lavar a moça, essas coisas assim. Você ainda ganhou vida. Vamos ganhar vida aqui. Deixa eu ver o que eu vou comprar agora. Ah, viu? A druida se sacrificou pelo time, mas ela volta. Meu Deus. Meu Deus. A terra luta por nós. A terra luta por nós. Agora até o Ganso vai fazer parte da brincadeira. Até o Ganso. Agora o Ganso vai, tipo, ah, deixa eu brigar também, deixa eu brigar também. Olha, pelo espetáculo... Bloqueio pra quem, né? O Ganso tá super se sentindo parte do rolê. Caraca, nossa, tá doendo lá, né? Sabe? Quando começa a dar umas doídas em partes aleatórias do corpo aqui? Sim. E aí, quer ir mais uma? Eu quero, meu. Vamos lá. Eu vou tentar fazer o gato no forninho funcionar de novo. Bora, bora. Eu não acho que vai dar certo, não. Ah, o deck de Hydras é um dos decks que o pessoal mais gosta no canal. Sempre que a gente traz é uma loucura. Eu vou copiar esse teu deck. Cara, eu até vou manter aqui. Talvez se eu tivesse usado a habilidade do Diabrete, lá no começo eu tivesse... É, é verdade. Tu ia conseguir tirar as minhas cartas mais pesadas. Mas também não tem como saber, né? Tipo, se tu sacrifica ele, tu não bate com ele, né? Não. Eu curto muito esses terrenos, tipo o Templo do Mistério, meu. Eu acho bem bacana. Ah, eles são óticos, né? Ajudam a filtrar um pouco. Pena que eles entram virados, né? Dessa vez, deixa eu fazer diferente. Pior é que tem... Meu Deus. Tem três cramunhão pra pegar aí. É que o que mais me assustou... Qualquer um desses aí é uma má opção, né? É que o que mais me assustou foi aquilo, hein? Meu Deus. Vamos lá. Tá. Pô, já temos problemas aqui. Ele tem atropelar, cara. Isso é muito triste, meu. É, pro deck de gatinho, atropelar é um problema. Porque é muito bom tu poder bloquear uma criatura gigante com o gatinho e sacrificar ela e... Tipo, dane-se, não faz mal. Ah, essa aí que eu tava falando antes. Uhum. Porque, por exemplo, se eu tenho um... Como é que chama aquele sir que toda vez que uma criatura vai pro cemitério causa dano? Ah, é... Não é o Kenrich. É, eu tô ligado qual é, mas eu não lembro o nome dele. É um 5-4, né? O colacionador de olhos... É, ele... Ele... Dá bom. Ainda mais porque se você ainda não pegou teu familiar do caldeirão, você vai atacando com o colacionador de olhos e ele vai te trazendo, né? Sim, verdade. O Ganso tá aí na defesa. Goleirão. Ai, cara. Tá. Eu tô assustado porque eu nem conheço tanto a... A parte verde. Aham. É, acho que tirou a carta certa mesmo. Esse grande círculo é muito perigoso. Olha aí. Ok. É, é um 1 contra um 0-2. É um negócio estúpido. Se eu ataca, você vai bloquear e, tipo... Nada acontece. Agora, essa aqui é hora que eu não manjo muito. Ela basicamente desvira um terreno meu e eu compro carta quando eu baixo um bicho grande. Aí a ideia com ela é, tipo, baixar bicho grande, comprar carta e torcer pra carta ser outro bicho grande pra continuar lupando, assim. Ah, temos um problema. Ah, temos um problema. Vigilância. E o outro tem a atropelar. Nossa, temos um grande problema. Essas de vigilância também é complicado, hein? Sim. Ela bate e bloqueia, hein? Ok. Faleceu. Escolha... É, eu vou fazer muita coisa com esse gato poderoso aqui. Nossa, mas daí o jogo tá me ajudando muito, cara. Não tá entendendo as cartas que eu tô comprando, tipo... Tu descartou duas cartas minhas, tipo, o jogo tá... Não, beleza. Faz mal, não. A gente compra mais. Você tem quantos Plainswalkers nesse deck? Tem... Eu acho que oito. Quatro Nissa e quatro Kiora. Ah, você coloca quatro de cada. É, isso. É porque eu, tipo, eu preciso deles, tá ligado? É... E geralmente quando eu baixo uma Nissa, a galera meio que tenta matar ela o mais rápido possível. E aí quando ela morre tem uma outra opção. Que triste. Torce aí pra... Ah, veio, beleza. Terreninho? Fala pra você torcer... É. Ah, boa. Vixe, tá bem problemático agora, hein? Tá bom. Esse Jinete também é muito legal, né? Cara, eu gosto. Eu curto essas cartas com aventura. O forminho. Eu fiquei numa posição que eu não tinha muito o que fazer também. Eu tô com pouca vida. É. É, o Jinete ganha um pouquinho. Deixa eu ver a carta do topo. Opa, fica aí, por favor. Por favor, fica aí. Eu quero montar um deck idêntico ao teu, cara. Cara, esse deck é muito divertido, cara. É muito legal mesmo. Apesar de eu perder o vínculo com a vida dele... Criar comida, né? É. Pode crer. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Pelo menos... Bom, é isso aí. Eu já era de novo. Eu acho. Caraca, mano. Que injusto. O deck de Hydra é louco. Você já pensou em montar uma versão com vermelho desse deck? Cara, eu já pensei... Eu já sei que tem vários aspectos que precisam melhorar nesse deck. Mas agora eu não sei o que. Não, eu acho que ele tá legal assim como ele tá. Realmente, eu acho uma match complicada pra ti, né? Porque o deck de Hydra... Tipo, ele te obriga a ter muita remoção pras Hydras, tá ligado? Mas eu gosto da versão com vermelho também. Com Judite e tal, umas paradas assim. Eu tinha pensado em fazer um com azul, justamente pra compensar o fato de que com o preto não tem muito o que eu fazer, sabe? Tipo, pra comprar mais carta e tal? Pra comprar mais carta e ter mais remoção, né? Ah, legal. Se bem que a galera assistindo o vídeo vai conseguir passar bastante dica, eu acho. Ah, sim. Com certeza. Pessoal que estiver assistindo aí, passem dicas de como melhorar os dois decks, né? Nem diria deck, eu diria mais as ações sendo tomadas. Ah, sim. É, agora... Assim. Isso aqui é da hora. Tá, deixa eu fazer umas contas aqui. Quatro. Não, esse do desvire permanente alvo, quando o cara tem campo de lótus, meu. Ah, sim. Nossa, é insano. Nove, dez, onze, doze. Eu não sei se isso tá certo, mas se isso tá errado, eu não quero estar certo. Você não pode gerar com o... Não. É, com o ganso. É, poderia ter feito pra um a mais, verdade. Não, pior é que você compra um monte de carta. A carta é idiota. E eu compro outra por causa daqui, olha. Meu Deus. Pronto. Eu queria muito fazer essa crase gigante aqui. Ai, cara. Beleza. Que triste, meu. Eu tô me sentindo muito mal aqui. Certo. Cara, eu tô precisando de, tipo, uma sobrevida, na verdade, né? Não tem muito que eu possa fazer, pra ser sincero. Não, não tem. Não tem. Não tem mesmo. Meu Deus. É, mas eu acho que, assim, essa é uma matchup em que, tipo, independente do... Pode botar qualquer jogador, tipo, jogando, o deck de Hydra vai se sobressair, eu acho. Pela qualidade individual das cartas, tá ligado? Tipo, pelo como um deck funciona contra o outro, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem vários decks em que o deck de gato seria muito melhor contra, e o deck de Hydra não, mas eu acho que entre os dois... Nissa é muito... É muito estúpido isso. Ela é idiota. Ah, o Ganso tá aí de novo. Tá. Infelizmente, eu não posso bloquear o Ganso. Não, é... Aí, aí vamos nós, né? Aí. Meu Deus. Pior, eu tinha... Eu tava uma hora com três Jinetes Homicidas, mas eu não tava tendo oportunidade de usar, sabe? Sim. É que, credo ou não, ele custa três, né? Pra esse deck, três manas, é um turno todo, quase. Bom. Caraca. Desculpa. Triste. Espero que tenha se divertido, mesmo assim, o deck de Hydra é um pouquinho ignorante. Sempre é divertido. Muito bom. Edu, obrigado por ter topado participar, cara. O pessoal costuma dizer, ah, não conheça as pessoas que você admira muito, porque você vai acabar se decepcionando, mas felizmente não foi o caso, cara. Tem uma pessoa muito legal, obrigado por ter topado participar aqui comigo, é uma honra. Eu espero que o pessoal que eventualmente venha do teu canal pra cá tenha se sentido em casa aí e que se interessem pelo Magic, porque é um jogo muito legal. Alguma consideração final aí? Eu queria só agradecer a oportunidade, foi bem divertido, e lembrar o pessoal do Natal Mágico também, que é uma oportunidade bem bacana de ajudar a comunidade. Exatamente, pessoal. O primeiro link na descrição vai te levar lá pra página da Vaquinha do Natal Mágico pra você poder ajudar, é um projeto muito bacana. Conheça que você vai gostar bastante, é uma oportunidade de juntar a comunidade de Magic em prol de um bem comum, que é o nosso meio ambiente aqui, beleza? Edu, valeu novamente. Pessoal, se vocês gostaram, avaliem o vídeo positivamente, se vocês não gostaram, avaliem negativamente. Se inscrevam no canal se não são inscritos, deixem um comentário positivo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!